E aí pessoal, beleza? Eu sou o Broda Silva. Dessa vez eu estou com uma exposição aqui no Shopping Santa Ursula chamada Antítese. Dessa vez eu procurei estar fazendo alguns quadros que interagissem com a parede também. Não só o suporte se prendendo somente à tela, mas dele saindo para a parede também. Ou seja, mostrando uma transição do grafite para o caminho das telas. Por isso o nome da exposição Antítese, por mostrar duas coisas bem opostas dentro daquilo que eu faço. Diferente da outra exposição anterior, posso dizer que o shopping determina as pessoas obrigatoriamente a ver a obra. E isso traz uma certa surpresa, porque o grafite dentro do shopping é algo que é realmente inusitado. Bom, dessa exposição eu espero estar atraindo a visão de outro tipo de público. Diferente do grafite na rua, que geralmente é visto por quem nos conhece pessoalmente ou por quem admira grafite. Em situação reparada por esse tipo de pessoas, acredito que no shopping, de forma obrigatória, a pessoa acaba dando de cara com o grafite e prestigiando isso. Diferente da rua, que a pessoa está dirigindo, ela está ocupada, ela passa, batida e não vê. No shopping não, a pessoa vem tirar o lazer, a gente está tratando de outro público também. De certa forma, até menosprezava esse tipo de arte, até está trazendo para esse espaço. Então eu espero que essa exposição dê uma cara nova ao grafite da cidade de Berão Preto. Que diferente de se manter só na rua, também pode atingir outros lugares. Depende também da aprovação das pessoas. Diferente do grafite da cidade, A exposição terá duração de um mês a dois meses. Isso aí vai depender do contrato feito com o shopping, caso essa loja for alugada. O espaço está sendo usado para a exposição. Então até o dia 30 de julho pode ter certeza que esse trabalho vai estar aqui. Toda a exposição. Só não vai ter a música e o coquetel que era só hoje. Quem não veio perdeu. E obrigado a quem veio e quem vai estar vindo. Lula do dia no ar! Lula do dia no ar!